E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texa Smash. Hoje galera eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês mostrando os aplicativos aqui do meu aparelho que eu utilizo aqui no meu Redmi Note 7, ok? Lembrando também a vocês que eu vou deixar o link do canal do meu parceiro aí, TK, aí na descrição do vídeo, o tio Cauã, ele tá fazendo uma série bem bacana no canal dele, então depois passa lá e verifica o vídeo dele, ok? Vamos aqui desbloquear o meu aparelho. Então aqui a gente já dá de cara com a tela inicial que são os apps que eu mais utilizo no meu dispositivo. Então eu deixo aqui o tempo, aqui as horas que fica bem bonito aqui, bem bacana também pra você saber a previsão do tempo. E aqui eu deixo aqui os configurações, certo? Play Store, YouTube Gaming, que é um aplicativo pra você fazer live aí de jogos no seu dispositivo. Aqui eu deixo o Facebook, Instagram, o YouTube que não pode faltar, é claro, o YouTube Studio, onde você verifica quem tá se inscrevendo no seu canal, as pessoas que estão se inscrevendo, seus ganhos, as visualizações que está tendo no seu canal e também respondendo comentários, ok? Então é bem legal mesmo esse app aí pra quem é criador de conteúdo no YouTube. Aqui Netflix, como não pode faltar em nenhum dispositivo, todo mundo já conhece. E aqui estão os cinco dispositivos que eu, os cinco aplicativos que eu utilizo aqui mais no meu dia a dia, que seria o telefone, o WhatsApp, o Gmail, onde eu fico respondendo meus e-mails, o Google Chrome e o Gcam. Então o Gcam não é um aplicativo nativo do celular, você baixa por fora, mas deixa a câmera do celular bem legal, ó. Estou mostrando pra vocês, deixa bem bacana mesmo a câmera. Você dá pra tirar ótimas fotos aí com o seu dispositivo. E aí galera, então a câmera frontal dá um ganho demais aí no seu aparelho. Então eu recomendo demais quem tem um Redmi Note 7 a baixar o Gcam. Então vamos aqui para o lado, aqui tem os aplicativos de locomoção, que é o Move It ou Move It, como você preferir falar. É um aplicativo aí de linha de trem, que você consegue verificar as linhas de trem, ônibus, tudo mais aí da sua cidade. Então é bem legal mesmo, recomendo ele, baixa ele. Aqui tem o Uber, que todo mundo já conhece. Aqui tem o Mi Remote, que é um aplicativo nativo aí, que vem no seu dispositivo Redmi Note 7, que é pra controlar ar-condicionado, TV, várias coisas aí, com esse aparelho aqui, que ele tem infravermelho aqui em cima. Aqui é o... bem aqui em cima tem o infravermelho, então fica bem legal mesmo. Certo? Aqui a gente tem o aplicativo de Bíblia, é claro, não pode faltar. Aqui tem a câmera do próprio celular. É uma câmera também bem legal, mas eu prefiro a da Gcam, então... É já a câmera do aparelho. Aqui tem música, certo? O aplicativo de um moço que já vem no aparelho, galeria, arquivo, certo? O aplicativo do relógio, calculadora, agenda e anotações, certo? Então vamos passando aqui pro lado. A gente tem aqui os aplicativos que eu utilizo aqui, que é o Estácio, que é o aplicativo da minha faculdade, certo? Pra quem não sabe, eu faço ciência da computação. Então aqui é o aplicativo da faculdade, que você vivifica notas, frequência escolar, agendamento de prova, resolve um monte de coisa pelo app. Então o app aqui da Estácio, pra quem estuda lá, é bem bacana. Aqui tem o Google Tradutor, que é um aplicativo muito bom aí, pra quem gosta de... Se não sabe uma palavra em inglês, corre lá, já traduz ela e já... Ele já fala pra você, é bem legal mesmo. Aqui tem o Duolingo, que é um aplicativo aí de inglês, que você dá pra treinar inglês aí com seus amigos e aprender também um pouco do inglês. Docs to Go é um pacote Word, certo? Que vai te dar uma série de disponibilidade do Word, PowerPoint, Excel, pra criação e também leitura desses arquivos, ok? Então recomendo demais o aplicativo, que eu uso bem antigo mesmo, esse Docs to Go é bem antigo mesmo no meu dispositivo. Não poderia faltar também o jogo aqui do canal, que é o Free Fire, aqui no meu dispositivo bem legal. Aqui tem o Burger King, pra quem não conhece aí, tem promoções bem bacanas aqui no Burger King, então o aplicativo do Burger King é muito legal, vai lá, baixa, tem um Burger King aí na sua cidade. CPU-Z, CPU-Z, pra quem não conhece, é o aplicativo que vai medir aí o processamento do seu aparelho, o clock aí de velocidade dele, quantidade de memória RAM, armazenamento, então é bem bacana pra você verificar também, ver a saúde da sua bateria, temperatura, então é um aplicativo aí completo aí e é bem legal. Então baixa aí o CPU-Z, aqui tem mensagens do aparelho, certo? Aqui tem o aplicativo do Tecmundo, onde você acompanha notícias e mensagens do mundo da tecnologia. Aqui tem o aplicativo de notícias do Google, que é bem legal mesmo, é o antigo PlayBanca, pra quem não conhece, é o antigo PlayBanca, deu uma atualizada, então tá bem legal. E aqui é o aplicativo de temas, aqui é o aplicativo de temas aí, realmente da própria Xiaomi, então dá pra mudar o seu dispositivo, por isso que o meu tá com esses ícones aqui, dá pra você mudar os ícones, então só vou dar um exemplo aqui pra vocês, bem legal, depois eu vou fazer um vídeo aí, de como você personalizar bem, personalizar o seu tema, então vou só trocar os ícones aqui pra vocês verem aí, eu vou trocar, eu tô usando aqui o do NBlue, pra quem não sabe, então vou trocar aqui para o do Angry Birds. Então vamos aqui, pra vocês verem aí como é que vai ficar. Então o tema já foi aplicado, vamos trocar aqui no meio do vídeo mesmo, então vocês já podem ver aí, que deu uma mudada aí nos temas, certo, ó, já dá uma atualizada aí, então fica bem legal mesmo. Então vamos aqui, a gente tem o aplicativo também de temas, certo, então vou mostrando aqui o aplicativo de temas pra vocês, aqui tem o aplicativo Mi Fit, que é o aplicativo da Mi Band 3, certo, aqui tem o aplicativo de Bank, que é o aplicativo de banco que eu utilizo, é o Nubank, tem o Digio, Caixa, Ticket, pra quem trabalha e já conhece o Ticket, aqui é o Social Bank, que eu aplico os bancos, onde eu utilizo na minha empresa, empresa que eu trabalho, aqui tem o Google AdSense, ou Google AdSense, que é o Google, ou um banco do Google, onde ele te paga, aqui tem o Bradesco Cartões, ok, aqui tem uma série de aplicativos do Google, certo, no dispositivo Game, aqui tem alguns jogos que eu jogo aqui no meu aparelho, são jogos simples, certo, aqui tem Slime, tem esse outro jogo aí, vocês podem ver, Dragon's Boom, esse jogo é bem legal, e aqui tem PUBG Mobile, então é um jogo bem bacana aí, pra vocês verem, ferramentas, eu deixo todas as ferramentas aqui, que eu não utilizo com tanta frequência, então tem contatos, rádio FM, gravador, clima, leitor de QR, downloads, bússola, bússola aqui, tem uma coisa do chip, segurança, navegador do aparelho, Mi Drop, Mi Video, Feedback, fórum da MIUI, Mi Pay, e limpeza, então o aplicativo de limpeza também é bem legal aí, do aparelho, aqui pro lado a gente tem Pixel Lab, é um aplicativo aí, que dá pra você fazer algumas capas de vídeo aí, bem bacana, aqui tem o Canva, que é um aplicativo sensacional, e depois eu posso trazer mais no vídeo, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários de como fazer aí, a capa do seu, do seu canal, então aqui tem o ADV gravador de tela, que é um aplicativo de gravador de tela, que eu utilizo também no meu celular, e tem aqui, tem o gravador de tela da própria MIUI, do próprio Redmi Note 7, então, aqui tem o último aplicativo, que é o, o WowCraft, mais ou menos, no caso são wallpapers, um papel de parede bem legal, e vocês podem ver aí, que o tema tá bem legal, vou até trocar aqui o tema, que eu já tô, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eu tava usando o NBLUE, você clica aqui em aplicar, e eu vou estar mostrando pra vocês já, o tema já foi aplicado, e aí ele já troca novamente, pro seu tema antigo, então vocês podem ver aí, esses são todos os apps, que eu utilizo no meu aparelho, então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, o vídeo foi um pouco grande, já deixe seu gostei, se inscreve no meu canal, pra não perder nenhum tipo de vídeo, deixe aí recomendações de vídeos aí, nos comentários, deixe sua opinião, os aplicativos que você usa, é nóis galera, valeu, não se esqueça de se inscrever, e até o próximo vídeo, tchau.